1.300 novos alunos soldados foram apresentados pela Brigada Militar nesta quarta-feira na Academia de Polícia Militar em Porto Alegre. Serão 1.040 futuros soldados que serão direcionados para o policiamento ostensivo e 260 para o Corpo de Bombeiros Militar. A partir de hoje, todas as senhoras e todos os senhores vão cumprir um papel público, um papel de Estado, um papel institucional. Sejam leais à missão de proteger o povo, de zelar pelas pessoas, de cuidar do nosso maior patrimônio, que é a vida. Tenho certeza que daqui para frente, assim como aqueles que fizeram história na Brigada Militar, vocês também vão fazer essa história e vocês serão sempre os verdadeiros heróis da nossa sociedade. Muito obrigado. A partir da próxima segunda-feira, os alunos começam o curso preparatório com aulas teóricas e práticas, que terá carga horária de 1.600 horas-aula. A formatura está prevista para junho do ano que vem. Nosso objetivo é procurar, na medida possível, antecipar as aulas de técnica policial militar, uso da arma de fogo, decisão de tiro, preenchimento de documentação operacional, enfim, abordagem policial, enfim, para que tu possa habilitar esses alunos. Em três meses, 100 dias no máximo, eles terem condições de irem para a rua devidamente acompanhados, monitorados por oceais e praças da ativa da Brigada Militar, para iniciar logo a atividade de polícia ostensiva. Uma das futuras soldadas é a Nayane Strom, de 26 anos, natural de Lavras do Sul, que decidiu seguir a profissão por influência familiar. Eu sempre admirei o trabalho da Brigada Militar, o meu avô, ele é brigadiano, meu pai também é militar. E eu sempre admirei desde pequena, né, o serviço que presta para a sociedade, para a população. É de extrema importância e é a profissão que é a profissão dos meus sonhos, né. E eu lutei bastante, me dediquei, estudei e graças a Deus agora eu estou aqui. Legenda Adriana Zanotto